Salve Piazada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos descendo da mais uma pescada que nós estamos meio preguiçosos para trabalhar também a gente tem que tirar um tempo para dar uma pescada hoje estamos cebolhando para um lugar diferente, quem quiser ir com nós é só seguir nós, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você está assistindo esse vídeo aí do nada, então dá aquela fortalecida para nós aí a praia já está arrumada, vamos começar a carregar as coisas e aí estão nossos companheiros de pesca hoje, de horta, um convidado especial seu Ervino, Gustavão, vamos descer para ver da sanga, ver o que nós faz lá ver se nós pegamos uns dourados, então vem com nós é verdade daí as mosquitos, gotuca, catupela é essa é verdade, estamos na beira da sanga aí eu e o companheiro Ervino, meu pai vamos ver se é, vamos pegar uma carpa de quantos quilos hoje mas olha, aqui não fica aí não, não olha o peixe olha aí ó, coisa boa aí o Gustavão aí já está manuseando a tarafinha, vê se você pega as iscas aí para nós quase que deu certo olha aí ó, e nós já demos um bico, já molhamos o pevo, já fizemos fogo aí estamos sapecando, vamos sapecar a linguiça agora então você realmente tá ó, companheiro aí para cuidar de nós aí de noite ó no acampamento, aí eu vou, aí eu vou e aí o nosso campamentinho aí ó e aí o nosso campamentinho aí ó fez muito, você fez foi boa né é verdade e aí como é que nós temos aí ó estamos na cabana aí, só de boa na beira Doril e aí ó eu não podia fazer isso porque eu sou crente né mas aí ó até o irmão aí tá eu também bebeu o vinho junto com o senhor, na ideia não tem ovo né não tem o que fazer, tomar um gole é aí tá o nosso amigo ó o nosso amigo grandão também dá um salve para a galera aí grandão olha a pesada olha o gole e aí o irmão vai preparar o vinho aí e aí tá o nosso churrasqueiro do ilha aí ó olha o espeto do galdeiro aí sim, nós improvisamos tudo um pouco aí ó e a churrasqueira é a miúda aí ó estamos preparando o lanche aí das 3 horas da manhã não, nem vou mostrar esses bodoque olha ali ó o machadão é para nós cortar o cerne achar o jatei por aí olha lá velho aqui parece o Pantanal, o Mato Grossense só coisa boa olha os colchãozinhos para nós tirar uma pestana aí mais tarde ó fogãozinho de pão mais tarde vamos fazer um chimarrão aí tomar com uma linguiça com os outros aí coisa boa aí ó aí ó geladeirinha para guardar as comidas estamos estamos no paraíso aí ó tudo nativo o negócio no meio do mato preservando o meio ambiente né coisa boa a par do rio ó o riozão aí dá para pescar ali dentro da casa né pesado é coisa muito boa o rapaz da reportagem não quer provar um vinho com limão vamos tomar um gole para ver então se é bom é muito bom até remédio é tomar um golinho de vinho com limão diz que é bom para a pressão né para a pressão para mim é um santo remédio não desfazendo os outros né aham é coisa boa é é aqui no urso tem um gole ladio tem um ladio veio para pescaria hoje né ladio tem vergonha só alegria moçada vamos que eu vou aí ó vocês não reparem rapaziada o rapaz aí botou um cabinho no machado para cortar lenha e eu estou com dó do cabinho do machado porque ele fica ferro sabe vamos filmar mais daqui vamos cortar uma lenha para botar aí o pai achou engraçado o cabo do machado não mas nem tem desse vamos achar um não depois nós corta cuidado não que eu não depois nós vamos é o mesmo né que a maior china tem frio está meio de rujado mas não vendo o pai achou engraçado o cabinho de machado que eu fiz aí ó esse aqui é pronto papo esse aí nós sordemos um ferro né para cantar um gravetinho né olha o tipo do bicho aí repara a gostura do cabinho dele né e já entortemos o cabo apenas nos caboclo de força chegamos a entortar ó ainda para não sair do cabo olha coisa boa é colinho o tipo do machado é colinho isso é é pandorfo todo mundo tem uma culpa verdade isso aí deve ser pandorfo porque é bom faz tempo que eu tenho daí eu tinha né esse machado aí e o vinho né vivia quebrando né os cabos de machado deve ser mas agora eu quero fazer um cabão né carquei esse ferro e sordei agora acabo cada vez que ia cortar lenha ele quebrava um cabo mas é para não cortar só para não quebrar que ele não precisa cortar podia estar recém farquejado o cabinho o bicho aí pegava e já já detonava o cabo agora eu quero ver agora eu quero ver ele cortar quebrar o bicho é verdade dá um salve para a galera Gustavão salve aí galera só alegria vai pegar um peixe de quantos quilos hoje né Gustavo nada uns 10 por aí 10 aí ó coisa boa e vai pegar um piazinho vamos que vamos vai pegar um piazinho carreguei a espinjada e o pai falando as carros de tigre carreguei olha como é que está ó ali de novo como é que nós estamos aí na beira do rio aí coisa boa mas eu não escutava nada tomar um mate agora já armemos as esperas para pegar as tarahiras agora vamos escutar o pai contar o caso do tigre para ver se dá medo um companheiro para ajudar cuidar lá um rapaz bem moreno ele falava eu não tenho medo eu vou ajudar a cuidar aí e ele não me pega porque eu sou preto ele pensa que é um olho de fuga não vai nessa né eu falei tá bom tenho companheiro então aí ele me dá uma volta no mato ali eles matavam os tatuas com os cachorros lá e o saco de tatuas assim que estava virando a terra os cachorros não iam o bicho estava por ali tinha medo né tá e a pouco daí a lua a lua entrou e ele estava dormindo na parte da parede assim e nós ali acordados na cabeça dele para puxar para fora aí já tinha uma cachorrada lá do homem e eu atingi aquele cachorro ali uma cachorra branca deu uma barroada e soltou meio metro de merda quase que fez cacá cara eu me lembro sim mais ou menos eu era bem pequeno naquela época tinha uns 12 uns 8 anos e coisa mais atentada igual àquele aí o rapaz no outro dia foi embora cedo e na mesma noite de novo o bicho veio e ia pensando mas eu tenho que dar um jeito de matar esse bicho mas já estava com medo daí ele deu um pulo eu estava sentado na parte da porta assim deu um pulo assim deu um tapão na porta assim que no outro dia ficou assinado a mão dele maior do que a minha mão o tapão que ele deu na porta para me pegar na cabeça tipo assim sabe que estava ali daí subiu uma madeira assim na parte do pai roncando tipo assim daí eu vi tudo escutei daí subindo para mais de pular para o buraco mas aí estava tampado daí ela deu decolagem pegou vamos abrir ali daí o senhor enxerga ele o senhor atira e é mesmo ela começou a bater com a foice assim que abriu um peço assim e eu subi lá em cima para ver se se via ele ah por jeito ele está quase salhando o dia ah está aí na fazenda nunca mais ah ele dorme em paz né ah Deus eu queria que visse aquele bicho ele arremedava cachorra arremedava galinha de pinto ficava que nem pintinho fazia barulho que nem pintinho quer tomar uma tocar violão violão batia no violão queria que visse dava tiro de foguete estourava né aí tem tipo uma visagem eu acho que era assombração né não era tiga era uma assombração né não era tipo uma visagem né você acha que uma assombração acho que não era tiga porque a onça não ia né tem um tipo um violão até um violão né agora a onça é incrociável aham eu digo assim eu com arma boa arremedava no que eu vi aqui nesse lugar que nós ficassemos aqui eu aprovo para chegar arremedava a criança né arremedava a criança ainda pode né arremeda um tiro de foguete nossa nossa as piá pescando estão tremando ali na pescaria as piá quantos quilos? quantos quilos de lambaria? uns 10 quilos mas deixa para ele estar amanhã cedo daí já pega as iscas para nós os pescadores pegou alguma carpa aduílio? deu deu só um é quantos quilos? dá uns 2,5 quilos é uma mentiragem né a mentiragem é grande vamos levar os bicharidos o riozinho está calminho aqui um pouco vamos dar uma alinhada deixei uns anzol armados está armado vai que dá certo de pegar alguma coisa deixei acho uns 10 armados não deu para mostrar para vocês por causa que estava chovendo daí fiquei com medo de molhar o celular na verdade ia estragar pensa na chuva agora é um pouquinho que parou a chuva pode olhar está puro daí não deu para filmar a pescaria mas deixei armado daqui um pouco vamos lá ver se pegou alguma coisa mas daí você pegar vamos mostrar para vocês que sempre pega aqui nós nunca perde viagem só alegria a cabana a bosta seca a língua disso vai tomar mais um mate porque agora vai bem o chimarãozinho pode ser grande um tiro de uma 12 é capricho não tem cagar não tem não sobe não sobe nada mas eu não me diga o que nós só fomos do Paraguai quando eu fui morar também no Paraguai no começo não sei se o senhor foi para o Paraguai morou ou não novo começo que nós fazíamos a bota está derretendo a costelinha no final o pai tinha que tirar um tição de fogo assim e jogar jogava no mato tomava acuí Gustavo ela está tomando coca ela vinha gritar perto assim só que ele fazia um pajaco partido coqueiro bem pregado a cintura no meio bem pregado cachorro tinha 10, 12 você cagava um todo ele gritava ele jogava uma tição de fogo assim gritava lá ela gritava assim ele pegava o outro assim por a janela e falhava ele não dormia ele ficava que nem um cacique cuidando nossa turma tudo assim não dormia no Paraguai o que que era tigre tigre ah mas tem muita né os bichos tem pois é tem aqui tem aqui tem é parque né já tem uma já inducaram meu Gustavinha você fica esperto na onça tem que comer 20 quilos 20 quilos 12 quilos lá da outra casa lá embaixo nós pegamos afinal a sogra morreu faz 90 dias vamos ver 4 meses duas noites que nós fizemos ali nós pegamos 14 em duas noites a mais grande com 15 quilos uns pacuzão assim com 16 quilos 8 quilos olha só pesada como é que ficou o nosso automóvel isso aqui foi o resumo da pescaria varemos a noite pescando só choveu claro atolou para sair deu maior trabalho está puro barro estrada ruim muita chuva olha como é que está saímos só por Deus saímos só por um milagre da beira do avião daí agora parei para ver como é que estava a água estava meio esquentando tanto patinar e agora vou mostrar o resumo tiramos as fotos esqueci de filmar mas peguei uma carpa acho que dá uns 15 aqui olha olha o tamanho da cabeça da bicha daí já cortemos para poder caber na caixa mas é cuiuda vou colocar as fotos para vocês verem o tamanho que ela é tem uma umbaga também vai nas esperas nossa que deixamos armado mas daí o tempo atrapalhou era para ser uma pesca melhorzinha mas daí deu uma atrapalhadinha igual as outras graças a Deus que eu não perdi uma viagem foi divertida com os companheiros amigos e o meu pai de especial fazia um tempo que ele não vinha na minha casa ele falou que queria vir para pescar mas dessa vez deu certo dele vir e nós armei uma pescaria meio navada e estamos aí agora só levei deu boa a pescaria olha então é isso aí vou finalizar esse vídeo por aqui que não vai ficar meio compridinho então obrigado você ter assistido até agora acompanhado o vídeo não esqueça de deixar aquele like para fortalecer nós beleza então um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tamo junto tchau 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 tchau